oi oi meus amores tudo bem com vocês o que será que a gente tá fazendo junto aqui né então a minha mãe hoje dia 29 de abril a mãe tá fazendo aniversário e meu pai a gente está aqui para fazer uma surpresa para ela a gente vai tentar fazer um bolo né a gente não sabe sua surpresa vai ser legal ou não né mas enfim vamos tentar aqui ela tá lá no quarto ela foi para lá e a gente falou fica no quarto vai fazer uma surpresa para você vai fazer um bolo aqui que a gente não sabe cozinhar a gente nunca fez um bolo de aniversário na vida é um bolo simples né mas a gente nunca fez na vida e se der certo se não der a gente vai mostrar do jeito isso aí acompanha entendeu a gente vai revezando meu pai vai gravando eu vou gravando para dar certo aqui exatamente vamos fazer e como diz ela se você ainda não é inscrito no canal segue a animação zinho do lado aí se inscreve tudo certo para começar como ela diz sempre pré-aquece o forno por 15 minutos no mínimo e 180 graus e a gente vai fazer um bolo de prestígio é a idéia né a é bolo eu nem nem falar uma renautação tão bom que nem falar qual vai ser receita né um bolo de prestígio fechado por dentro assim acho que vai ficar mais se der certo ela vai dar certo então vamos começar então começar agora meu pai vai lá gravar e eu vou ensinar a massa para vocês já aprendi o cabelo aqui para poder fazer receita né e aqui a gente vai começar fazendo a nossa massa nós vamos precisar aqui colocar numa bacia três ovos inteiros e a gente vai precisar também de uma xícara de açúcar e uma xícara de óleo para começar aí agora a gente vai bater nem diz a minha mãe até ficar um cremezinho bem esbranquiçado pronto bati aqui ficou esse cremezinho mais esbranquiçado e como vai ser um bolo de chocolate nós vamos lá achocolatado então aqui você pode adicionar uma xícara de achocolatado e uma xícara de leite e aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo só que eu vou usar só metade para começar a bater e a gente vai bater mais um pouquinho agora e já misturou um pouco aqui agora você coloca o restante da farinha de trigo e agora a gente vai bater por um minutinho mais ou menos pronto terminamos aqui aí lembrando que a farinha de trigo não tem fermento tá terminamos aqui a gente já untou uma forma com margarina e farinha de trigo então a gente vai é só colocar aqui o fermento químico mexer e colocar na forma tá eu tenho aqui uma colher de sopa bem cheia de fermento químico e você coloca aqui e mistura com a uma espátula alguma colher que você tiver aí essa pessoa quiser fazer com a farinha com fermento só não coloca fermento à parte né isso agora é só mexer aqui e aqui a nossa forma tá untada com margarina e farinha de trigo e agora a gente vai despejar nossa massa e as medidas da forma estão na descrição todas as medidas né pai todos os ingredientes estão na receita e relembrando também que o nosso forno já está pré-aquecido em 15 minutos a 180 graus isso agora a gente vai levar pra assar e agora ele vai fazer bom para rechear rechar o nosso bolo aqui nós vamos fazer o que mesmo um beijinho um beijinho um beijinho isso aí para esse beijinho nós vamos usar uma colher de margarina ou manteiga né é se você conseguir fazer se eu conseguir fazer e der certo você também consegue entendeu aí quase 100 gramas de coco ralado que um pouquinho nós vamos guardar para decorar para decorar quase 100 gramas gramas uma caixinha de leite condensado isso e as para bem aqui a gente se eu fizer e der certo faz também que vai dar certo é não tem erro aí e aí e vamos mexer aqui com fogo desligado e mexer aqui vamos ligar o nosso fogo agora e ligou eu acho que não ligou agora ligou e agora e agora o quê e agora você vai mexer sem parar o tempo todo sem parar o tempo todo sem parar até ele ficar e aí ó eu vou mexer o tempo todo aqui sem parar tá eu mostra aí filho como está tudo ligou agora desligamos o nosso fogo Deu uma queimadinha, mas não tem problema, né? É, foi a primeira vez que eu fiz, né? Então, agora nós vamos adicionar aqui, é meia caixinha de creme de leite aqui, né? Com o fogo desligado. Com o fogo desligado. Desliga o fogo e começa a mexer, sem parar. Vamos rapar bem aqui. E vamos continuar mexendo. Bom, gente, espero que o nosso beijinho tenha dado certo, né? Eu acho que deu. O nosso bolo está ali quase terminando de assar. Mais uns 10 minutos ele está pronto. Olha como que ficou o nosso... Isso, olha como que ficou o nosso beijinho. Isso aí, e agora vamos reservar aqui. E vamos fazer o que mesmo? Agora nós vamos esperar o bolo terminar de assar. Isso aí, já voltamos então, pessoal. Tiramos o nosso bolo do forno. Então, o negócio é o seguinte. Ele ficou 40 minutinhos, igual a minha mãe ensinou no outro vídeo. E eu fui lá ver, em 40 minutinhos, ele estava meio mole ainda. Isso, o tempo todo em 180 graus, né? Em 180 graus, que nem ela falou pra fazer. Ele estava meio mole. Eu apertei com um palitinho e o palitinho saiu meio molhado. E eu deixei mais 5 minutos. Eu e meu pai ficamos na dúvida, né? Se era aquilo ali mesmo. E aí a gente deixou mais 5 minutos e foi lá ver. E ele ficou assim, ó. Eu creio que ele abaixou um pouco porque a gente furou. Certo? Pode acontecer com você também, mas é coisa pouca, ó. E ele ficou assim, ó. Ele ficou assim. Creio eu que tá certo, né? Agora nós vamos esperar ele esfriar, né? Agora a gente vai esperar ele esfriar, pra desenformar e ver se realmente ficou bom. Então, enquanto o nosso bolo tá esfriando, eu vou fazer o brigadeiro. Porque a gente vai fazer o bolo, vai cortar ele no meio. Se der certo, né? Que eu acho que vai dar, que ele nunca fez. A gente tá meio audacioso hoje, né? É verdade. Aí a gente vai cortar, colocar o beijinho dentro e colocar o brigadeiro por cima. E dar uma decorada com coco ralado e vai ficar top. Então a gente vai fazer o brigadeiro. Um brigadeiro simples. A gente vai começar aqui com uma caixinha de leite condensado. Vamos precisar de três colheres de achocolatado. E uma colher bem cheia de margarina. Eu tenho aqui creme de leite do lado também, só que é só pro final. É meia caixinha. Na realidade, usamos uma caixinha. Meia caixinha na primeira vez. Meia pro beijinho e meio pro brigadeiro. E aí você dá uma mexida. Deixa eu só virar o cabo. E pode ligar seu fogo. E agora você vai mexer sem parar, igual a gente fez com o beijinho. Sem parar até desgrudar do fundo da panela. Ó. Tá desgolando, tá desgrudando do fundo da panela, tá vendo? E agora você já pode desligar seu fogo. É, acho que o ideal é sempre fazer em fogo baixo, né? Isso. É que esse fogo aqui, no fogo baixo, ele já é muito forte. Entendeu? Aí agora, se você não quiser, não precisa colocar. A gente vai colocar meia caixinha de creme de leite, pra ficar mais cremoso. Aí você vai colocando de pouquinho e vai mexendo. Com o fogo desligado? Com o fogo desligado. Não tem que ter que fazer cozinhar, né? Não parece ter que eu sei cozinhar, né? Agora é só mexer sem parar. Acho que vai ficar bom isso aqui, hein, pai? Vai. Então, a gente terminou o brigadeiro. A gente reservou. E o nosso bolo já deu uma esfriada. Agora nós vamos desenformar. Agora é que a gente vai saber se deu certo ou não. Agora nós vamos saber se deu certo. Bom, minha mãe sempre dá dica de passar a faca em volta e no meio. Então vamos fazer o que ela faz. Se bem que tá bem solto, viu? Eu acho que nós acertamos isso aqui. Bom, agora é a hora da verdade, né? Peguei aqui uma boleira. Dessa cor. Que a minha mãe gosta, eu acho, né? E agora vamos... Vamos ver se deu certo. Isso, garante. Nossa, pareceu a minha mãe gravando agora. Vamos ver se deu. Quase perfeito, né? É. Só um pedacinho aqui que faltou. Mas eu acho que pra quem tá fazendo pela primeira vez, eu acho que tá bom, né? Verdade. Bom, então agora o que a gente vai fazer? Vai cortar no meio. Vai cortar no meio e enchar com o nosso beijinho. Certo? Certo. Então vamos lá. A gente vai cortar aqui com a... Pegou uma faca de cortar pão. E vamos ver o que que sai aqui, né? Essa... Ó, vai passando até o meio aqui, ó. Alguma área e dá uma tensão aos negócios aqui. Ó, realmente o bolo não ficou perfeito, tá? Mas pra gente tá fazendo a primeira vez, eu acho que tá bom. Nossa, será que ele não vai desmanchar, rapaz? Olha, se ele desmanchar, a gente falou que ia mostrar, né? Tá bom? É, a gente falou, né? Falou com o papo, o que você acha? Tá, e como é que a gente vai tirar ele daqui? Nossa Senhora, que desastre! O negócio é o seguinte, nós estamos tudo ao vivo aqui. Eu vou pegar mais uma faca. Uma faca grande. Vou fazer assim, ó. Vou colocar essa parte aqui de um lado, ó. Vai vendo. Essa aqui do outro, ó. Pera aí. Nossa Senhora, tá com medo de desmanchar ele. Fique tranquilo. Gente, essa parte... Ó. Sem cortar, entendeu? Aí... Ó, desmanchou um pedacinho. A outra parte quebrou um pouquinho. E aqui no meio ele sobrou resquícios. Agora nós vamos... Nossa, ficou... É. É, ficou meio torto, né? Não, no final vai ficar bonito. Pode ficar tranquilo. Vamos pegar o nosso... Beijinho. Bom. Então, o nosso beijinho, ele deu uma endurecida, ó. Porque ele ficou esfriando, ó. Mas pra nós aqui, nós vamos fazer assim, tá? Se você quiser deixar ele mais mole, você coloca um pouquinho de leite fervendo, que nem a minha mãe falou pra fazer. E vai mexendo, entendeu? Vai dando uma mexida que ele vai ficar mais mole. Mas, ó. Não tá gostoso assim, parece? Então, eu vou colocando a colherada. E a gente vai espalhar depois. Você pega a outra colher pra te ajudar. Pode ser que não ficou perfeito, mas gostoso que vai ficar, né, pai? Tá gostoso, né? É isso aí. Colocamos aqui o beijinho. E agora é só colocar a parte de cima do bolo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Nossa senhora, ele vai dar uma despedaçada. Rapaz, vai ficar perfeito? Não. Vai ficar gostoso? Vai. Então, tá tudo certo. Porque a coisa que você vem consertando aqui, ó. Deu uma quebradinha aqui, mas não dá nada. Você vai ver, quando colocar aquele brigadeiro por cima aqui, ó. Vai subir tudo as imperfeições desse bolo. É. Até o segundo ficasse perfeito, o pessoal ia duvidar se a gente... É, vocês iam duvidar, né? Porque a primeira vez que nós vamos fazer isso aqui, como é que dá... É. Não tem possibilidade de ficar perfeito, né? É verdade. Deu uma quebradinha aqui, mas não dá nada, ó. Agora a gente vai pegar o brigadeiro e vai colocar aqui por cima. O brigadeiro, ó, ele tá mole ainda, tá? Faz pouquinho tempo que a gente já fez, se não deu tempo de endurecer. E também ele fica bem cremoso, o creme de leite, então ele não vai endurecer. E vamos lá. Vamos ver o que que sai aqui. E agora, o coco ralado que a gente tinha reservado, o beijinho, a gente vai usar pra decorar. E aí, decora do jeito que você quiser. E agora, falta um negócio ainda, né? Ah, é, falta a gente colocar o beijão. Vamos chamar ela pra ela ver como é que ficou, né? Terminamos nosso bolo, né? É, você fez 75% e eu fiz 25%, né? Não, mas tá valendo, né? É. A gente ajudou aqui a gravar, vai fazer o bolo. Exatamente. Eu acho que ficou bonito, né? É. Pra gente nunca ter feito um bolo, né? Pra gente nunca ter feito um bolo na vida, acho que ficou bonito. E agora nós vamos, é, é, é verdade, tá? A Cris, ela não sabe, ela sabe que a gente tá fazendo o bolo, mas ela não sabe o resultado, então eu vou buscar ela agora. E a gente vai ver se ela gostou, né? É, é verdade. A gente já grava aí, cortando um pedaço, mostrando como é que ficou também. Vamos lá então, já voltamos. Vamos ligar. Tá, tá, tá sincronizado, tá gravando. Ah, e o microfone? Tá comigo aqui, ó. Ô filho, fala amor. Tá comigo aqui, ó, pode falar. Oi, 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 gente. Não, não pode olhar não por baixo da venda. Não, eu não tô olhando. Não. Vamos ver com a velhinha. Vocês viram que eles tão fazendo comigo. Ligar a velhinha foi uma boa mesmo. Vamos ver se vai de primeira. Ai, gente, eu tô tão nervosa que vocês não fazem ideia. É um aniversáriozinho simples, né mãe? Nós não podemos sair de casa. Vai ser do jeito que dá, né? Meu Deus do céu. Pera aí, tô sentindo o cheiro de vela já ou não? Tô sentindo o cheiro de bolo. Ai, vou desmaiar. Nossa. Ai, aquele feijo. Podemos tirar? Olha como é que ficou o bolo. Não vai não, desamarra lá atrás, desamarra. Calma. Que lindo, cara. Ficou lindo. Gente, esses meninos vão me matar. Ficou massa, né mãe? Então vamos cantar um parabéns rapidinho. Agora vamos cantar um parabéns que daqui a pouco a gente vai ter que entrar em ação é ela, né? Ela vai ter que cortar o bolo, né? Então vamos lá então. Vai. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, já acabou, né? Ai, ficou lindo, filho. Obrigada. Ficou bom, né? Ai, meu Deus. Que amo. Que amo. Que amo muito. Obrigada. Um ônus, amor. Eu fiquei muito surpresa porque eles nunca fizeram bolo pra mim, né? Não tem qual não ficar. Amor, só pra mim, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. 43, meus amores. 43 anos. O microfone tá comigo, né? Eu tô esquecendo aqui. Aí, ó. 43, viu, meus amores? Olha aí só. E agora nós vamos ter que mostrar por dentro, né? Vamos, filho. Vamos experimentar? Vamos lá então. Agora ela vai entrar em ação. Vamos lá então. Ah, desculpa. Desculpa, porque a cor tá tudo ao vivo. Não, eu tô tão nervosa. Meu Deus. Eu também. Ai, gente do céu. Olha, só que tá cremoso. Filho do céu. Olha isso aqui, gente. Deu certo, né? Deu certo. Prestígio. Prestígio cremoso. Nossa. Deu quase um bolo vulcão lá dentro, né? Verdade. Tá faltando um pouco mais de brigadeiro. É só dobrar o ingrediente que dá o bolo vulcão, né? Não, mas deu certo. Deu certo. Pra mim tá maravilhoso isso aqui, gente. Vou mostrar de pertinho aqui. Vou mostrar de pertinho? De pertinho. Meu Deus. Filho, tô ansiosa pra assistir esse vídeo. Olha isso, gente. Que delícia. Eu tô experimentando. Eu também, eu também. Gente, eu tô tão nervosa. Ai, desculpa, meus amores. Eu fiquei muito... Sem graça. Sem graça, na realidade. Fiquei emocionada. Fiquei nervosa. Eu tô nervosa. Quero agradecer. Mais um ano de vida. Quero agradecer meu marido e meu filho. Amor, muito obrigado. Te amo demais. Te amo, filho, demais. Muito obrigada. Melhor presente da minha vida. Tipo assim, eles nunca fizeram bolo pra mim, então... Nossa, eu tô muito contente. Mesmo mesmo. Muito obrigada pelo carinho de todos comigo. Muito obrigada por todas as mensagens, por tudo. Sigam nas redes sociais. É, nos sigam nas redes sociais. Arroba Receitas da Cris. Arroba Receitas da Cris no Instagram. Nos sigam por lá. Nós vamos postar foto lá e tudo mais, né, filho? Isso, vamos postar tudo lá. É, daí você deixa o seu Instagram. Marcos Ramos, ele vai deixar o Instagram aqui pra seguir. Meu marido vai deixar o Instagram aqui. Quem quiser seguir toda a família. E se vocês quiserem mais vídeo em família, pede aqui pra nós. Nos sigam para mais receitas. Eu vou assistir depois desse vídeo. Ai, ai, ai. Beijo, meus amores. E agora vamos experimentar, né? Amo muito vocês, tá? Tá com uma cara muito boa isso aqui. Filho, ficou muito bom, gente. Ficou perfeito. Ficou maravilhoso. Você falou pro pessoal fazer? Isso comprova que qualquer um pode fazer, né? Façam, gente. Façam e mandem fotos pra nós lá no direct do Instagram, tá bom?